Atenção! Pequena vantagem para História de Amor com a Jamila já em terceiro. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor. Por dentro vai a História de Amor, muito atacada pela Musa da Luz, a centro de pista em bala Jamila. Estão na altura dos últimos 350 e segue a briga. História de Amor e Musa da Luz com a Jamila em terceiro. Aqui aberta, melhora a Olimp Chip na altura dos últimos 200. História de Amor lá por dentro tenta resistir aos ataques, mas a Olimp Chip já dominou. Tirou um corpo, dois de vantagem para História de Amor. Correndo em segundo e em terceiro vai a Musa da Luz em quarto, Jamila cruza o disco final. Depois em quinto, Roy Jujic, Estanceira Amor, Big Inicência, Corpo Celeste, God e Madam foi a última a cruzar o disco. Vitória da favorita Olimp Chip.